A música africana é rica e multicultural, combinando sonhos harmoniosos que expressam a vida com grande conexão com a religião e com a natureza, registrando histórias de geração em geração. A África, que possui hoje uma população de 1 bilhão e 616 milhões de habitantes, pertencentes a cerca de 3 mil etnias que falam mais de mil idiomas, tem estilos musicais diversificados, ecoando com muita força melódica e virtuosidade instrumental de forma imperativa. Repletos de matrizes culturais históricas, os pulsantes sonhos milenares da África ganham hoje dimensão na Guiné-Conakry, onde nasceu Secubá Bambino, que recebeu em 1979 o prêmio de melhor cantor do país. Secubá Bambino é uma estrela da música africana e está envolvido nos principais projetos artísticos da Guiné-Conakry, ajudando a revelar a riqueza da música mandinga. Inscreva-se! Música 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 Música